Hihahahah Aaaaaaah Aaaaaaaaaah Ujo Iiiiissoooooo Yes! Caraaaaaaalho Muleke conseguimo hahahaha Minha viu U тип Minha erva Minha erva Minha erva Nossa, mano Que nervoso, moleque Conseguimos, mano A mãozinha, a mãozinha tremendo A mãozinha tremendo pra caralho, moleque Só formigando as pontinhas do dedo Meu Deus, mano Primeiro brasileiro a zerar essa porra No vilarejo das sombras Sem tomar dano, ainda em terceira pessoa, moleque É isso Pé gelado Nossa, totalmente, nem tinha reparado Agora que você falou Meu Deus Ai, valeuzão, gurizada Por terem acompanhado Quase um mês de tentativas, mano Quase um mês de tentativas, moleque Caralho Agora o Ethan tonto vai tomar um hit ainda Se estourando Porra, Ethan Tá de sacanagem, cara Agora ele vai lá e toma um hit, então Ei, Laiar É isso Caralho Eitor mandou cinco reais Parabéns, Joda Tira que eu vou cagar Tira Ai, Laiar Ai, Heitor Segura que eu vou empurrar Eu empurro de volta Nossa É justo na live que eu consigo tupar Será tu, então, Valverde? Tinha que estar aqui antes Porra Valeu, Péricles Zero bala, mano Mandou cem reais Parabéns, Joda Tudo na vida Sem consequência Agora toma cenzinho do Alone in the Dark Seu gostoso Valeu, SK Obrigado, meu bom Valeuzão pelo cenzinho, véi Pode que vai ter que completar mais cinquenta Acho que é cento e cinquenta o jogo A gente faz uma vaquinha lá na Twitch Não tem calma, não Cinquentão a gente consegue Valeu, SK Vai terminar com o SK ainda de top Vamos jogar o Alone, mano Alone in the Dark Garantidíssimo Eu quero jogar um R4 Que eu tô meio na Na bestinência E a gente já logo manda Esse Alone in the Dark Será que a gente ainda pegou o Hype? Será que a gente ainda pegou o Hype? Eu vi, pai Eu vi que você tinha mandado antes também Brabo O Corfei Salve, mano Valeu, Carlão Até chegou aí, velho Ai, sim, moleque Porra Agora o Ethan vai tomar o Hit aí, ó Tom, tom Porra, é isso? Sacanagem, hein? Tudo isso pra isso aí Ah, foda-se Vilarejo das sombras Sem danos Eu acho que podemos dizer Que esse foi o mais difícil de todos Em terceira pessoa Especificamente Esse foi o mais difícil de todos Não sei se em primeira Seria mais fácil Eu tenho a impressão De que sim Porque terceira pessoa Bugam um monte de coisa Não é mod É DLC Mas conseguiu, velho Porra, aí sim, mano Finalmente Tá muito vermelho, mano Cara, não tava respirando direito, né, velho Fica muito nervoso Fico muito nervoso O Tizera mandou 5 reais Parabéns, Chompas Bravo demais, tá ok? Tá ok? Obrigado, velho Eu pretendo fazer a DLC também Mas depois Vamos dar um tempo de village Na moral Vou até olhar aqui Aliás, deixa eu Fazer um save aqui Só pra rir E Vamos ver Vamos averiguar aqui O meu sem danos Quanto que demorou cada um Quanto que demorou cada um A gente vai ver Qual que demorou mais Os 3 que demoraram mais Foi esse Re 4 remake E Re 3 remake Foram os 3 que mais demoraram O resto Foi papo de tipo 2, 3 lives Eu já conseguia Esses aqui foi foda Esses aqui foi foda Deixa eu abrir a tela aqui Pra vocês Ó Eu fiz um Re 8 Terceira pessoa Até zerar Duas semanas Aí eu fiz o Shadows of Rose Aqui eu comecei A criar estratégia Quando é que eu comecei A criar estratégia Dia 11 Foram 17 dias No total Então 17 dias Eu acho que foi o que mais demorou Eu acho que foi o que mais demorou 17 dias Tá certo isso? 11 pra 28 17 dias Desde que eu comecei A criar as estratégias É Vamos ver o Resident Evil 3 Na verdade é melhor Eu só vim aqui no ao vivo Mesmo e ir descendo Porque daí ele mostra na ordem Re 6 antes do Alane Devolve Não Aí Eu faço questão De te devolver Ó O Re 3 Eu fui jogar o Modo Inferno E eu já fui fazendo Umas estratégias Nessa live aqui Pode ver que a live tem 5 horas E pro Re 3 Isso não é normal Eu comecei dia 3 E consegui Dia 17 Então foram 14 dias Foram 14 dias Vamos ver o Re 4 O Re 4 Ó Eu comecei a criar a estratégia aqui Dia 8 E Opa Vou ter que descer de novo E conseguir fazer Vamos lá O scroll parece que tá funcionando agora Dia 8 Eu comecei E consegui Dia 23 Foram 15 dias E o Village demorou 17 É De fato De fato O Village foi o que eu mais demorei Pra conseguir E eu senti mesmo Que foi mais difícil Foi mais difícil Foi mais difícil Até que o Eu achava até o Re 3 Mais difícil que o Re 4 Falar pra vocês Porque dava muito nervoso No último chefe No Re 4 Os chefes não dão tão nervoso assim Porque você joga uma Rocket Agora esse aqui Nossa Cara Meu Deus do céu Ninguém vai mandar 50 Pra completar o Aluna em The Dark? O cara volta ao normal E já pede dinheiro Ninguém? Faltou 50 Então Então